Estou preparado sim, a gente sabe de todas as expectativas, grandes goleiros já vestiram essa camisa, mas eu confio no meu trabalho e estou preparado sim para todas as oportunidades que tenho para vir. Eu lembro que eu estava em um jantar com amigos, meu empresário me liga 9 horas da noite e ele fala o Cruzeiro me procurou, tem o interesse em você, eu quero saber se você quer vir e eu falei tá, me dá até o fim da noite, fizeram 9 horas da noite. Aí eu falei que a minha namorada estava do meu lado, 9h10 eu liguei para ele e falei Fábio, vamos embora, estar vestindo essa camisa aqui é um privilégio para todos os jogadores que conseguem, pode perguntar no Brasil, quem não quer jogar aqui no Cruzeiro, todo mundo quer jogar. Então a partir do momento que teve interesse eu falei para ele, vamos dar sequência, oportunidade, não dependia só de mim, mas estou muito feliz que deu certo e estou feliz de estar vestindo essa camisa.